Oi, Rongili! Comili! Ah, Raco! Goiço, goiço, goiço! Comili! 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 Eheh, bele, be, hoe ti rao moquezo? Moque na har pul puli baur batar! Hei, hei, nahar pulhar gondha paia margata A tena ya margata A tena e gosakot bhangi zai zotor Hei, hei, tita koi te re la kha lehe zha Ani ba kha lehe zha Ani ba unkha te ne kuwa lage Hei, hei, bhi hure to li te nasi lehe zha Ani ba nasi lehe zha Ani ba unkha te ne kuwa kore Ui, khali ki sora e Ui, kiri li paari se A joi, joo sargo ti khabol Ui, pa Ui, ya mare na suni Ui, kiri na suni Ui, se ui Ui, bi huu to li te nasi Bopai A mäni ha te na situation, kari se Yoi, e inside si Ui, hiri na suni Ab attorneys, kari se Suta pareil O que é que é que é que é? A CIDADE NO BRANCHIRO A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.